Bola rolando, está valendo! O desafio é enorme! Futebol de alto nível e de alta voltagem! Futebol no gol, aqui é o noção! Cervejaria Brama, desculpa a vizinhança, o futebol voltou! E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo! Está encerrado! Os dois foram destaque! Tudo pronto! Autoriza! Começa o segundo tempo na tela da Globo a partir de agora para você! Nada de gol, mas o jogo tem nuances interessantes! Que bola! Está na beira do campo, prontinho para entrar! O Walker! Não há mais tempo! Futebol!